Esse milhinho assado, esse milhinho cozinhado, esse milhinho hein, essa pamonha hein, liga logo hein, vai chegar hein, mais de mil hein, mas olha, eu passei aqui porque o pessoal tava fazendo a pressão danada pra gente falar finalmente a programação desse coco, quem é que vai chegar e quem é que não vai, aí eu peguei aqui e vou filar, então se liga aí, rala coco maria, coco do manoel, coco do seu benedito, mestre alisson, na casa, ariel xavier, coco do catucá, dom santana, pauli que vem lá da vásia, chegando também o coco do irmão longo, quero ver se a mestradia aí, nossa mestra de capoeira vai chegar também pra fazer essa roda, amunrá, não binária do brega, semente de maracá aí, trazendo esse axé indígena, Mr. Tese, a cena do trap aí também chegando na casa, negra manu chegando também pra representar as senhoras mestras, coco de garagem, um coco que tá chegando aí de jabuatão, primeira vez na casa, seja bem vindo, Transcoco de Garaçu, vamos ver se chega finalmente, ah, se embora que a casa é sua, e ainda tem aí o menino do coco de quinta, Anax, chegando com a galera aí, xoxó de bananeira, quero ver aí também, bolinho na casa, Juliana também, Juliana Melo aí, e é isso, se chegue, essa é a última chamada aí do coco do catucá, vamos embora, é nóis aí na cena, essa pamonha, hein, vamos embora, hein, esse coco de roda... E aí